Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 10 mil reais lá na poupança. Dentro de um ano, uma média mensal do rendimento da poupança, assim como também a rentabilidade real sobre a inflação. Será que a rentabilidade real da poupança é positiva ou é negativa? Veremos isso. Então são três cálculos simples, rápidos e práticos que serão demonstrados para você nesse vídeo. Peço para você então uma adiante de troca. Vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos. Muito obrigado pela sua inscrição. Qualquer dúvida sobre o vídeo ou sobre investimentos ou sugestão aos vídeos, escreva nos comentários. Vou estar disposto a ir respondendo todos vocês tranquilamente sem nenhum problema. Então podem ir lá e escrever nos comentários. E vamos começar o vídeo agora. Então quanto rende 10 mil reais aí na poupança. Então a poupança hoje, vamos lá. Antes de mostrar a conta, temos que lembrar que temos duas formas de rendimento da poupança que são as seguintes. Quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança renderá 70% da taxa Selic. Quando a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a poupança renderá 0,5% ao mês mais TR, que é a taxa referencial. Nesse nosso caso, hoje nós estamos com a taxa Selic a 13,65%. Isso quer dizer que então está acima de 8,5%. Hoje ele rende então 0,50% mais TR, que é a taxa referencial. Quanto maior tiver a Selic, essa TR, que é a taxa referencial, acaba subindo mais também junto. Então hoje, fazendo as contas, dá mais ou menos 7,20% ao ano nesse momento para a poupança. Certo? Então, bora fazer a continha aqui. Opa, antes de fazer a continha, é o seguinte. Não quer dizer que com isso a poupança seja um bom investimento. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Tesouro Selic, que rende 13,60%. Descontar o imposto dele de um ano, que é 17,5%, ele renderia 11,22% ao ano. Ou seja, 4% a mais do que a poupança. Dá 60%, basicamente, a mais do que a poupança. Então, fica a critério. Cada um, mas como tem bastante gente que investe na poupança, vamos fazer aqui um investimento de 10 mil reais aqui. Quanto vai render? A continha aí. 10 mil mais os 7,20% vai dar 10.720. Menos o investimento inicial, que são os 10 mil, dando 720 reais. Esses 720 reais eu tenho que descontar imposto, alguma coisa? Não, não tenho que descontar imposto. Então, são 720 reais que rendeu os 10 mil reais aí na poupança. E a média mensal, quanto vai dar? Vou dividir por 12, para nós termos a média mensal. Mas tem uma informação importante, que é o seguinte. Média mensal deu 60 reais, ok? Porém, lembre-se que trata de um investimento ao qual tem juros compostos. Isso quer dizer que, quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Juros sobre juros. Então, o primeiro mês vai dar ali uns 55 reais. E o décimo segundo mês vai dar uns 65, 67 reais, dando a média de 60 reais ao mês. E agora, a rentabilidade real, então, no caso da poupança, que está o 7,20 aqui de cima, nesse momento. Menos a inflação, 2022, que tende a fechar em 7%. Dando 0,20% positivo de rentabilidade real na poupança. Geralmente, ela está sempre negativa. Mas, hoje está positiva. Então, peço para você curtir o vídeo. Dá o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ajuda a bater a meta dos 10 mil inscritos. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.